Boa tarde aí os donos da bola, boa tarde aí CJ, sou seu fã, é o seguinte, eu queria perguntar se contra o Palmeiras o Galo já é campeão, tô achando que vai ser hein, vamos que vamos, valeu os donos da bola, Cristiano do bairro Goiânia, torcida Galo 13, tamo junto, Galo bicampeão, valeu! Alô amigos dos donos da bola, um abraço a todos aí CJ e a turma da bancada, deixa eu fazer uma pergunta aí pro CJ, em qual rodada você acha que o Atlético vai bater pro campeão brasileiro? E um abraço pra todos aí da bancada e especialista no meu primo Leandro, cabido que está participando hoje da bancada aí pra vocês. Legal, legal, a gente espera que você esteja também acompanhando a gente pelo YouTube, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, tá valendo bola euro aqui no YouTube, você peladeiro de plantão vai desfilar o seu talento aonde? No terrão? Na várzea? No campo, gramado ou de cascalho na terra? Bola euro tá aí na tela, é só se inscrever no nosso canal, já sabe que é o TV Band Minas, aí no YouTube, printa a tela e você manda pra esse número que tá aparecendo na tela, que é o 997727663. Manda, porque tem bola euro. E a gente passou o Grita Torcedor na tela da Band, Grita Torcedor aqui também e vamos gritar para o torcedor que faz essa pergunta fácil. Todo mundo nessa ansiedade de querer saber quando vai ser campeão. Ó, já que vocês me perguntaram, vai ser campeão contra o Fluminense no Mineirão. Comedido. Não, 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 não. Vai ser campeão contra o Bragantino. Não, não sei quando vai ser campeão. Nossa, o Bragantino é penúltima rodada, né? Então, não, não, antes, antes aqui, Bahia, Bahia, dia 2, Bahia. Não, tem que ser campeão logo. Tem que ser campeão logo, claro. Mas você acha, então eu vou te fazer uma pergunta. Fluminense é depois do Palmeiras? Agora é a ordem, é Juventude amanhã, Palmeiras terça, depois Fluminense no final de semana. Aí depois joga Bahia, Bragantino e Grêmio. Eu não tô nem preocupado com esses jogos. Fluminense, vai ser contra o Fluminense. Aqui no Mineirão, pro torcedor fazer uma festa aqui em Bela de Janeiro. Não, a França faz. Nenhuma, vai ter festa do mesmo jeito. Ah, mas eu te pedraço, meu primo, que deve estar numa ansiedade louca. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Louca. Ganhar antecipadamente facilita pra decisão da Copa do Brasil. Por exemplo, se você ganha o campeonato, que seja três rodadas antes, é bom pro Cuca dar um respiro pra esses atletas, pra visando a final 12 e 15, 12 e 15, né, as datas, né, da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ou não seria bom o Atlético manter essa sequência pra chegar até lá. O que vocês acham, o que vocês acham, Bambino? Eu acho que o quanto antes é melhor, CJ. É? É, porque a gente tem falado muito... Você, acho que na primeira parte do programa, comentou sobre a questão de ansiedade, etc. Eu acho que ganhar vai gerar um... Respirar, não é aliviado, né, mas assim, cumpriu a meta, né, cumpriu o objetivo, campeão, etc, comemora. Eu acho que é natural e normal ter uma, entre aspas, uma certa desmobilização. E aí, um, dois jogos pra fazer a curva subir de novo, né? Você não acha que dá um relaxamento ganhando antes? Não, mas por isso que o quanto antes é melhor. Porque talvez aconteça esse relaxamento e dá tempo de você... Recuperar. ...remobilizar, visando uma nova conquista. Você acha, Cabe, disso? Quanto antes for campeão melhor pro Cuca, pro elenco, pra dar um respiro, até pra colocar mais moleque pra jogar numa reta final? Eu ainda daria férias pra turma, daria aí uns cinco dias pra turma. Ah, de folgão, folgão. Folgão, folgão. Mas isso não atrapalha lá no jogo contra o Atlético Paranaense, não? O cara vai estar na festa, dá uma relaxada. Olha só, se o Atlético for campeão, tá, semana que vem. Vamos supor, como o seu pessimismo aí, dia 28. Perfeito. Foi campeão dia 28. Comemora, eu daria folga até o dia 3, dia 4. Não, aí não dá, o jogo é dia... Dia 15, 12. Ele quer trabalhar 10 dias antes do jogo. Tranquilo. Ele quer trabalhar. Não, é que eu tava com o dia 5 na cabeça, mas dia 5 é a última rodada. Mas é tranquilo e sereno isso. Não, dia 5 não. E colocaria a molecada pra jogar. Oito ou nove é a última rodada. É, vai pra frente. Vai mais pra frente. Vai pra frente. Aí dia 5 era pra si. Mas aí acabou que... Ganhando o campeonato em novembro, eu daria cinco dias de folga pra turma, pra rapaziada. Sossegado. Sossegado. Cinco, eu não acredito, mas uns três eu acho possível. A galera não merece, não, gente? Não, merece, cara. Mas é porque vai ter muita grana pra um título e o receio daquela... Mas, gente, mas são 10 dias de preparação pro jogo. É. 10 dias... Gente, 10 dias pra um elenco. É boa essa pergunta pro torcedor depois. Eu gostaria de férias, inclusive. O senhor me dá férias? Não dou férias, não. Você tá chegando agora e tá aqui a sentar na janela. Palpites para...